Acabaram de me ligar, avisando que a Caitlyn entrou em trabalho de parto. Ela tem dado sinais muito claros e a situação é muito promissora. Então eu tô indo pro recinto dos tigres agora. Vamos ficar observando pelas câmeras e tomara que a gente consiga ver um filhote ou filhotes chegando ao mundo. É um momento muito emocionante e eu mal posso esperar. E aí, cara, beleza? E aí, cara, que bom te ver. Bom te ver. Você acha que tá na hora, então? Acho que tá na hora, sim. É tão emocionante. Com certeza existem riscos durante o parto, principalmente se for mais de um filhote, o que parece ser uma possibilidade pra nossa tigresa. A Caitlyn já fez isso antes, mas é o ponto mais vulnerável na vida de uma tigresa. Vamos torcer pra mamãe e o filhote ficarem em segurança. Ela tá empurrando agora. Dá pra ver que ela não tem certeza da melhor posição. Tá vendo? Ela tá ficando tensa. Tá vendo as perninhas saindo? Uau! Que incrível! É a parte mais difícil. Acabamos de ver os pés e... Pelo jeito que ela deitou, acho que dá pra ver o rabinho dele ali embaixo. Ai, mesmo, sim, eu tô vendo, viu? É, então, na verdade, o filhote dela tá saindo pelas patas primeiro. Primeiro as patas traseiras. É meio incomum. Normalmente, primeiro sai a cabeça. A gente tá muito ansioso mesmo pra que seja um parto seguro. Boa, agora vai. Nossa! Uau! Que incrível! Provavelmente ela vai levantar. É isso aí. E ele saiu. Dá pra ver a cabecinha dele no chão. Oh, ele ali. Agora ela tá limpando o filhote. E além de limpar e secar o filhote, ela também estimula o pequeno a respirar. Agora a gente prende a respiração pra ter certeza de que o filhote tá respirando. Às vezes demora um pouco. É muito tenso. Uau! Agora foi. Logo que ela começa a intensificar as lambidas, o filhote fica mais ativo. É exatamente o que esperávamos. A Caitlyn fez um ótimo trabalho. Ela vai continuar cuidando dele. E tá sendo muito cuidadosa até na hora de sentar. Sim, esses pequenininhos são valentes, né? Ah, sim, eles são muito valentes. A gente ainda pode ver que o bebezinho ainda tá preso na mãe pelo cordão umbilical. Todos tínhamos grandes esperanças dela ter mais de um filhote. E é agora que a gente vai descobrir. Ela tá tensionando. E... Eu acho que vai nascer mais um. É isso aí. Dá pra ver a cabeça dele apontando ali. Ah, que incrível! São tigre e gêmeos. É um momento incrível. Já chega ao máximo que tivemos em uma ninhada. E é tão, tão emocionante. Precisamos ter certeza que os dois vão amamentar direitinho. Sim. Que vão se movimentar. E você acha que acabou? Sim. Eu acho que acabou. Tá bom, beleza. Mas existe uma possibilidade remota dela ter o outro, sabe? Não é? Pelo jeito que ela tá, eu acho que tem chance de vir um terceiro aí. Isso é sensacional. Dois filhotes já é incrivelmente emocionante. Mas um terceiro seria astronomicamente emocionante. E parece mesmo que isso vai acontecer. E parece mesmo que isso vai acontecer.